Dinheiro, você é o industrial, você tem muito dinheiro O dinheiro compra tudo, tudo que você quiser Então não compra salvação, joia e raja pra quem quer O dinheiro está no banco, sua vida está arrumada Você entra no seu carro, você é toda disparada A intensa que eu tinha, vou ficar desabonada Quero ter a salvação, que pra mim não vou soltar Você tem muito dinheiro, mas no seu avô tem luz Você compra todas as coisas, quero ver qual tarde é tudo Mas o trinto não me conta, porque ele é o comprador Porque já comprou bem claro, pode estar no seu avô Aleluia A Bíblia diz que é difícil, um rico entrar no céu Porque o teu coração está preto no que eu Porque o teu coração está preto no que eu Porque o teu coração está preto no que eu Porque o teu coração está preto no que eu Porque o teu coração está preto no seu avô Aleluia